Salve, salve, tropa! Aqui é o Kakaroto E eu só tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like, mano E assistir esse vídeo até o final, porque esse vídeo ficou muito top, tá ligado? Foi a pior temporada de todas, tinha muito hack, mano, muito hack mesmo Ah, caralho! Então, como vocês podem ver aí, mano, foi muito complicado, então, mano Deixe teu like aí, tamo junto, é nóis, valeu, fui! Não! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?